Olá, internauta! Programação esportiva da Rádio Globo Natal para este sábado. Três grandes jogos valendo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Você vai conferir tudo na Globo. A nossa programação esportiva começa ao meio-dia. Globo Esportivo, primeira edição, com toda a repercussão da rodada da Série B com os jogos da sexta-feira. E mais, as informações das equipes que vão atuar neste final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um e meia da tarde, esportes em debate especial. Imperdível! Nosso convidado, Hélio Câmara. O Super Hélio vai analisar até agora as campanhas de ABC e América na Série B. Todos os detalhes. Tudo isso, às um e meia da tarde, no Esportes em Debate Especial. Às três, a jornada esportiva. Rádio Globo Futebol Clube. O primeiro jogo, às quatro e vinte da tarde. Criciúma e Flamengo, com a narração de Luiz Penido. O Flamengo está na zona de rebaixamento. Quer sair dessa zona? Vai ser um jogão de bola. Dezoito e trinta, o Vasco da Gama vai enfrentar o Bahia. O Vasco está animado, depois que venceu o Atlético Mineiro no meio de semana. E o Bahia venceu o Botafogo. Vai ser um jogão de bola. A narração de Edson Mauro. Às nove da noite, Ponte Preta e Botafogo. Com a narração de Fernando Bonan. E logo depois, tem o balanço final com tudo o que vai acontecer na rodada. Então, anote aí na sua agenda. Quatro e vinte, Criciúma e Flamengo. Dezoito e trinta, Vasco da Gama e Bahia. Nove da noite, Ponte Preta e Botafogo. Do meio-dia até a meia-noite, só futebol na sua Rádio Globo. Você acompanha a nossa programação através do dial, no canal 640. E na internet, anota o endereço. radioglobonatal.com.br Contamos com você!